E hoje tem o último episódio da nossa série especial sobre o HELP, o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa. Vamos mostrar como funciona o serviço de obstetrícia, especialidade médica que atua no cuidado das gestantes. E no HELP, a qualidade na assistência obstétrica tem feito toda a diferença. A reportagem é de Mônica Victor. Após uma espera de nove meses repleta de expectativas, muito amor e cuidados, chegou o Pedro, o segundo filho de Tayana e Felipe, e que promoveu Bernardo, a irmão mais velho. Um tempo de muita expectativa. O Pedro foi planejado, nós queríamos tê-lo e foram nove meses de grande expectativa para a chegada dele. E se a gestação foi cercada de zelo e atenção, o parto nem se fala. É que Pedro foi o primeiro bebê a nascer no HELP. Tayana deu à luz no Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa em outubro de 2023. São quase três meses de uma experiência transformadora para toda a família. O primeiro parto foi em casa, a gente teve um parto normal em casa, foi uma experiência muito boa e a gente ficou com um pouco de cuidado para ir para um hospital, porque o hospital é um lugar que não tem nada de acolhedor, mas o HELP, pelo contrário, a gente se sentiu em casa. Tanto as pessoas, tanto o local, quanto o ambiente que foi preparado, foi incrível. Foi uma experiência incrível. Foi uma experiência única, mesmo sendo meu segundo filho, foi um parto natural, foi um parto rápido também, apesar de muita dor, mas foi muito rápido. E quando eu vi, quando a gente vê que conhece, depois de nove meses, esperando ver aquele rostinho, então quando eu vi o Pedro, eu sabia que ele era o grande amor da minha vida. E tudo foi embora, tudo passou e ficou só a alegria, a felicidade. O dia do nascimento de Pedro é uma data que Felipe e Tayana recordam com as lentes da gratidão. É como se eu tivesse ganhado na loteria, estar lá, na verdade foi isso. O que eu senti era gratidão e honra, sabe, um sentimento de honra, né? Nós sentimos mesmo honrados em ter sido a primeira família a estar lá, eu fui a primeira a dar a luz, né, ali naquele lugar, estreando, abrindo. E o que eu desejo é que outras mães possam viver isso, né, mas o sentimento de honra foi o que predominou e de muita gratidão. Eles acolheram demais, a gente se sentiu em casa, né, normalmente quando a gente vai para um hospital, a gente se sente muito desconfortável. Lá, pelo contrário, a gente não queria ir embora, né, é muito confortável, as pessoas muito acolhedoras, como se a gente estivesse na casa delas. Nos acolhendo, nos atendendo, nos cuidando, foi um momento incrível. Eu não trocaria por nada. Desde o primeiro parto realizado no Help, quando Tayana trouxe Pedro ao mundo, outras seis mamães também encerraram a longa espera e receberam os mesmos cuidados por aqui. Foi muito bom participar do primeiro parto, porque foi um parto muito planejado, né? A gente tem um hospital muito bacana, muito inovador, muito bonito. E a gente queria muito ver funcionar. Então, a gente encontrou uma gestante que topou ser a primeira a ter o bebê lá. E a gente montou toda a estrutura para acontecer parto normal, cesárea, tudo que fosse necessário para a mãe e para o bebê disponível. Campina Grande recebe mulheres da Paraíba inteira, que vêm dar à luz seus filhos na cidade Polo de Referência em Obstetrícia. E o Help chegou como uma opção que oferece muito além que um procedimento obstétrico. Aqui se vive, de fato, a humanização. A humanização deveria estar presente em todo o atendimento, né? Então, todas as áreas do hospital, ela tem a sua humanização. E é diferente, vem, assim, para se opor ao atendimento mecanizado. Então, a gente não pode tratar a pessoa como uma doença ou como uma máquina, que a gente vai ali, vai cortar, vai abrir, vai tirar, vai fechar e pronto. Então, cada mulher tem seus sonhos, seus desejos e suas necessidades. Quem viveu essa experiência há tão pouco tempo pode atestar. A estrutura é mesmo impressionante. Mas o profissionalismo dessa equipe é ainda mais. A estrutura já chama a atenção por si só. Mas quando a gente chega lá e vê as pessoas nos atendendo bem, né? Cuidando de nós, né? Cuidando de mim, cuidando do meu filho, né? Sempre ali, vendo se está tudo ok, a gentileza, a generosidade, né? A forma de falar, a forma de cuidar. Um ambiente hospitalar, humanizado, consegue juntar tanto o prazer de dar à luz com todos os seus desejos e sonhos envolvidos, com a segurança de ter a tecnologia que a gente tanto desenvolveu ao longo do tempo na ciência, né? Para agregar o prazer e a segurança para a gestante. E esse atendimento vai ficar ainda melhor. Vem aí, em breve, o Centro Obstétrico do HELP. Precisa levar a equipe particular por enquanto. Então, não tem nenhum atendimento por convênio, nem SUS por enquanto. Mas, em breve, a ideia é começar a atender tanto o plano de saúde, quanto o atendimento via SUS, via regulação. Então, não vai ter pronto-socorro do SUS, mas vai ter encaminhamento do ISEA para lá. E a gente espera que seja o quanto antes. Então, vai ter um centro obstétrico que vai ser... Em breve, vai ficar pronto e a gente espera usar muito. E se o Pedrinho já tivesse como se expressarem palavras, hein? Com certeza, seriam de agradecimento pela forma carinhosa como eles foram tratados no HELP. Mas esse sorrisinho aí, de quem está esbanjando saúde, já diz muito sobre tudo isso.